Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje no Senado Federal de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. O ministro disse que a meta fiscal vai ser cumprida pelo governo e citou dados que comprovam a retomada da economia do país, como inflação e juros baixos. Meta fiscal, existe o risco da meta não ser cumprida? Não, a meta fiscal, nós vamos cumprir sim a meta fiscal deste ano. Isso é que levou a um aumento da confiança da economia, em consequência, queda da taxa de juros real, estrutural da economia, queda da inflação e etc. Porque a trajetória de insustentabilidade da dívida pública foi quebrada. E o governo federal prorrogou até o dia 14 de novembro o prazo para os empresários aderirem ao programa de regularização tributária, o REFIS, que é o financiamento de dívidas com a União. A medida foi publicada agora há pouco em edição extra do Diário Oficial da União e já havia sido confirmada pelo ministro Henrique Meirelles após uma reunião com o presidente Michel Temer ontem em São Paulo. O Ministério da Educação liberou R$ 1,4 bilhão e R$ 1,4 bilhão para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O valor vai beneficiar cerca de 1,2 milhão estudantes em todo o país. A verba será repassada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que faz o pagamento para as instituições de ensino superior. Com esse repasse, o Ministério da Educação mantém o cronograma de liberações para o FIES. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível e pode até levar à morte, se não for identificada e tratada adequadamente. Por isso, o Ministério da Saúde vai reforçar o controle e o combate à doença. Serão repassados R$ 200 milhões para 100 municípios que concentram a maior parte dos casos registrados. Como uma das formas de transmissão da sífilis é de mães grávidas para bebês, também foi lançada uma campanha para incentivar o diagnóstico precoce nas gestantes. Para conter o avanço da sífilis no país, o governo federal vai intensificar as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Uma das medidas é destinar R$ 200 milhões para as 100 cidades que concentram 60% dos casos de sífilis. Uma das metas é reduzir a sífilis congênita, passada das mães para os bebês durante a gravidez ou no parto. Em 2016, foram notificados quase 37.500 casos de sífilis em gestantes. Por isso, outra meta é ampliar a testagem durante o pré-natal. O aumento da testagem pressupõe o aumento de identificação de pessoas com sífilis. Nós pretendemos dobrar de 6 milhões para 12 milhões o número de testagens deste ano para o ano que vem. Quanto mais nós identificamos gestantes com sífilis, menos crianças nascem com sífilis congênita. Porque nós identificamos o problema, tratamos a mãe e a criança, então, não tem a sífilis congênita. A intensificação da testagem será incentivada por uma campanha também lançada hoje. O público-alvo são jovens de até 35 anos, casais e gestantes. Faça o teste de sífilis. Proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, governo federal. O país está enfrentando essa epidemia, mas precisa que as pessoas mudem o comportamento no sentido de buscarem as unidades de saúde e que as unidades de saúde tenham acesso a essa população para testar e tratar. Entre os sintomas da doença estão o surgimento de feridas indolores na parte genital do corpo, reto e boca. Para o diagnóstico, os postos de saúde oferecem testes rápidos, sem nenhum custo. E se der positivo, o paciente terá que fazer um tratamento com antibióticos específicos durante uma semana. Esse tratamento para sífilis é feito somente com penicilina. E o medicamento está garantido na rede pública de saúde até 2019. Vamos adquirir produtos, distribuir para esses municípios milhões de doses dessas de penicilina para que todos tenham as devidas condições de fazer o controle. Começa amanhã a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre afitosa em todas as unidades da federação, exceto Santa Catarina, que é livre da doença. De acordo com o Ministério da Agricultura, a imunização de bois, vacas e búfalos será feita até 30 de novembro. Na primeira etapa deste ano, a cobertura vacinal atingiu 98% do rebanho, o que equivale a aproximadamente 192 milhões de cabeças. Praticamente todos os estados do país são livres da afitosa com vacinação. A meta do Ministério da Agricultura é eliminar a necessidade da imunização contra a doença até 2023. A febre afitosa é altamente contagiosa e compromete a produção pecuária com queda na produção leiteira, perda de peso e até morte dos animais. Outro prejuízo são as restrições à exportação da carne. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.